A polícia militar desconfiou de duas pessoas em uma moto e perseguiu, e na parada conseguiu abordá-los com drogas. Eu estou aqui com o soldado Felipe, que vai passar mais informações. Soldado, como vocês chegaram a ter essas duas pessoas? Durante a noite de hoje, em patrulhamento pelo bairro São Dimas, avistamos dois indivíduos em uma moto CB300 preta, que anteriormente a gente tinha visto os mesmos pelo bairro Vila Independência, mas precisamente na rua Samuel Neves, próximo a Leão 13. Esse local já é conhecido pelo tráfico de drogas, e dali eles saíram com a moto e não conseguimos realizar a abordagem ali. Porém, pelo bairro São Dimas, na rua Capitão Emílio, avistamos novamente os indivíduos na moto, e iniciamos um breve acompanhamento, quando o próximo Avenida Centenário tentaram entrar na contramão da avenida, e não conseguiram. Sendo que ali abordamos os mesmos, e o garupa da motocicleta, ele arremessou ao solo uma sacola contendo aí dez papelotes de cocaína. De pronto, foram detidos, dado voz de prisão em flagrante, por tráfico de drogas, e conduzidos ao plantão policial. E eles já têm passagem pela polícia? Sim. Um, você tem passagem pela polícia, um pelo 33, né? Artigo 33 da lei de drogas, que é o tráfico de drogas, e o outro artigo 180, a receptação. Ali dava pra ver que tem duas pessoas. Qual dos dois estava conduzindo a motocicleta? Quem estava conduzindo é o indivíduo que tem o artigo 180. O 180 é a receptação, né? Sim, esse indivíduo possui o artigo 180, a receptação. Ele só não informou qual seria o produto da receptação. E sobre a droga, eles informaram de quem seria? Qual dos dois seria o dono da droga? É, o garupa assumiu a posse da droga aí, e disse que seria dele mesmo. E que estaria transportando a droga, provavelmente para o bairro Anhumas. Ele disse que estaria levando para o bairro Anhumas. Porém, acredito que não seja isso, não. E a moto está em dia? A pessoa que estava conduzindo tem habilitação? Sim, o condutor é habilitado, a moto estava em dia. Porém, vai ficar prendido aí, por estar envolvido no crime. E os dois vão ser envolvidos no tráfico de drogas? Sim, ambos serão detidos aí para o tráfico de drogas. O delegado ratificou a voz de prisão em flagrante, e ambos ficaram detidos. Apesar da pouca quantidade aí, as circunstâncias que são elencadas aí no crime de tráfico de drogas estavam presentes, né? Que é o transportar a droga aí. Foi pego dez papelotes de crack, né? É cocaína. São dez papelotes de cocaína. E como eu disse, apesar da quantidade ser pouca, as circunstâncias dele ter saído de um local conhecido de tráfico de drogas, e estar transportando essa droga para outro local, o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante. Isso mostra que a polícia militar está em cima, não importa a quantidade, o que pegar vai ser trazido até o plantão. Com certeza, não importa a quantidade, não importa a circunstância, é trazido ao plantão policial e apresentado ao delegado.